Música Boa tarde meus amigos do Youtube, boa tarde, boa noite Boa madrugada, bom fim de semana, bom início de semana, bom meio de semana Eu não sei exatamente a hora que vocês vão assistir esse vídeo aqui Pessoal é o seguinte, eu já fiz aí uma playlist de alguns vídeos que vão serem colocados aí no canal A respeito da construção de uma construção simples aqui no terreno da minha sogra E eu já coloquei alguns vídeos nessa playlist Para mostrar para vocês aí os procedimentos que a gente deve adotar para poder fazer aí Tanto a marcação da construção como iniciar mesmo Como vocês podem notar nós já estamos aí iniciando a abertura das valas É como eu falei nos primeiros vídeos, é uma construção bem simples Aqui não foi nada gabaritado, simplesmente eu utilizei esses piquetes Para marcar a limitação aí do lote Que é um terreno de 4 por 25 Ok, já batemos o ponto de níveis hoje Essa vai ser a parede Onde vai dividir esse cômodo da casa Que dá 4,5 por 4 né Aqui vai ter um banheiro Ok O banheiro se não me engano é 2 né Ou é 1,5, não vou lembrar Está no desenho lá Por 2,5 aqui E aqui vai ser uma varanda Vai ter uma outra parede aqui, tá Nessa região aqui E aqui vai ser uma varanda Então vai ser toda coberta com telha de fibra ou cimento Ok E no decorrer da obra eu vou mostrar para vocês os procedimentos que estão sendo feitos O procedimento para você abrir as valas é muito simples Devemos trabalhar com a linha em nível E também em esquadro Isso é importante Ok E só que o que ocorre aqui hoje é o seguinte Essa é uma parede do vizinho, da construção do vizinho Inclusive uma parede bem feita por sinal E possivelmente aqui pessoal Daquela parte, da ponta daquela viga Até o chão Presumo eu que ali é tudo muro de arrinho, tá Isso faz sentido porque nós temos aqui esse barranco E se a gente pegar esse alinhamento a gente nota que daqui para baixo É aterro Pela manhã quando nós iniciamos a abertura do avala Isso aqui é vertir a água Por conta de que? Por conta de que possivelmente aqui é um quintal E possivelmente a água que penetra nesse barranco Ela escorre E acaba aqui aflorando nessa parte aqui Inclusive vocês podem notar que eu tenho aqui bastante água Aqui pela manhã nós vamos abrir E estava a lama, tá Vocês podem notar que tem bastante água, tá vendo? A água, certo? Água limpinha, geladinha, tá vendo? Por que que ocorre isso? Por conta de que? Como aqui é a parte mais baixa E toda essa água ela faz o que? Ela desce, né E acaba aí Impostando no fundo aqui Isso aqui possivelmente amanhã já vai estar seco Né, que amanhã nós vamos compactar aqui o fundo Dessas valas E amanhã vou terminar o alicerce E vou abrir as brocas Coisas poucas, né Poucas brocas Tá E qual que é a solução Pra gente evitar Que a futura construção aqui Ela venha a sofrer com essa filtração Primeira coisa Nós vamos tratar Né pessoal? Tratar esse alicerce aqui O que que eu recomendo que seja feito? Você forrar Né Com aquele plástico preto Você forrar todo esse buraco Né Forrar todo o buraco Né E se você for trabalhar com ferragem armada Colocar essa ferragem com todo o cuidado Dentro desse plástico Como se fosse uma sacola mesmo Você vai Você vai envolver toda essa ferragem E concretar Eu já fiz isso E isso vai evitar que o que? Que lá no fundo Né Como vai ter o plástico Essa água ela venha fazer o que? Ela venha aí Agredir o seu alicerce E também Posteriormente Essas paredes Tá E aqui nesse canto Trabalharmos com o plástico Até a altura Final da parede Entre uma parede e outra Tá E outra coisa Não encostar a parede No caso do vizinho Né Você vai deixar ali um espaço Você vai trabalhar com esse plástico dobrado Né Desde baixo Até em cima Tá ok? E naquele canto ali O que que eu vou fazer? Naquele canto eu vou forrar também Esse alicerce com o plástico O plástico preto Tem um plástico mais grosso Ele é mais resistente Né E faz os procedimentos Pra quem vai trabalhar com alicerce simples Simplesmente com o tijolo Depois fazer uma canaleta É o processo mesmo Você vai forrar com o plástico Né Vai assentar os tijolos no fundo aí Né E depois faz os procedimentos Fazer a canaleta Tal, tal Lembrando que o plástico Ele vai servir Né De vedação Porque se você Se preocupar em vedar Somente as laterais Toda essa água do fundo Chamamos de Umidade ascendente Ou seja Ela vai sempre existir Por conta do que? Por conta de que ela vai nascer no alicerce E ela vai passar Para as paredes Né E você fazendo dessa forma com o plástico Paulo Mas se eu utilizar produtos Né Utilizar aí Sei lá O Robocop Utilizar aí Né Não pessoal O plástico O plástico é mecânico Né É uma proteção mecânica Né E o plástico Ele tem prazo indeterminado Produtos Pode ser que resolva Por um certo período Depois Eu acredito eu Que não vai ter nenhuma solução Aí depois eficaz Aí tá Então o plástico Ainda é na minha opinião O melhor vedante Em determinadas situações Tá certo? Então No decorrer da obra Eu vou mostrar pra vocês aí O que vai ser feito Em relação a isso aqui Porque eu não posso fazer Simplesmente nascer com a parede Né E porque isso depois Vai trazer aí Problema sério de infiltração E isso causando aí Né Até problema de saúde sério Para as pessoas Tá Então a infiltração Ela não é somente Problema estético Mas sim problema de saúde Né Isso é complicado Tá joia? Então vocês podem notar Que isso aqui tá uma lama Tá vendo? Isso aqui tá um barro Então foi retirado Né Porém Essa terra é uma terra muito boa E eu percebi que ela Né É uma terra é uma pissarra Né É bastante Compactado Né E isso Para uma construção Do alicerce É muito bom Tá joia? Então vamos agora Dar início aqui A abertura dessa parede Possivelmente virar Aquela dali Aí amanhã eu venho Termino a do banheiro E já vou iniciar as blocas Segunda-feira Amanhã é sexta-feira Segunda-feira eu vou Já pedir os materiais E já iniciar aí Né A A construção da base Tá E depois vai ser todo um processo Eu vou explicar para vocês aí Porque existem diversas formas De você trabalhar com alicerce Né E essa vai ser uma forma simples Porém funcional Tá Tanto é que eu vejo por aí Construções que não tem base Tá Simplesmente o cara enterra o tijolo E já nasce com a parede de cima Então isso não pode chamar de alicerce Né Qualquer Qualquer problema que houver Né Isso vai descer E vai causar trincas Em sua construção Tá bom Deixa o teu like aí Deixa a tua opinião A sua sugestão A sua experiência é muito importante Como consultor aqui Tá E Depois eu voltarei com outros vídeos Falando a respeito Né Dos procedimentos corretos Para você fazer uma boa construção Lembrando que aquele problema ali É um problema Deve ser tratado agora Tá Depois não resolve Tá pessoal Então tem que ser tratado agora Porque depois você vai ter problema Ah minha parede está estourando Estou tendo infiltração Ah o pedreiro Diz que não precisa fazer agora Então tem que ser tratado agora Depois não resolve Valeu Um abraço Até mais E aguardo os próximos vídeos Tchau tchau